Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Antônio, né? Tadadam! Tadadam! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso, Antônio. O que você bebeu aí, Cris? Eu vi, hein? Ah, tomei um suco. Na verdade, não é um suco, né? É um suco. O que é? É... Água de coco. É o suco de coco, né? Coconut Water. Coconut Water. O que é que você jogou fora aí? É um suco ruim, velho. Com certeza, jogou no chão. Eu queria um bom, mas não tenho, velho. Eu não tenho, Cris. Ok. O que você tá fazendo aí em cima, Cris? Dá pra subir por aqui, eu nem sabia. Sério? Ah, e aí? Vamos ver. Nossa, o DeLorean. Oh, o DeLorean tá ficando bom, hein, velho. Ok, Cris. Que isso? DeLorean, dá um pulo aqui, Cris. Você quer ir pro futuro já. E aí, a gasolina tá acabando. Eu tenho mais aqui? Ah, não, tá vazio, velho. Sim, a gente precisa achar um negócio pra encher, velho. Ah, tá aqui, ó. Enche. Ué, e por que que não quer encher? Eu acho que tá vazio, não tá, não? Não, tá full? Sério? Deixa eu ver o meu aqui. Vamos ver o gas. O meu tá empty. Ah, ok, enchi. Ok, eu não tenho combustível, não, Cris. Ok, bom, agora a gente vai um pouquinho mais longe. Vambora, vamos embora, malade. Vamos embora... Pra um bar... Cheirar meia pra caramba. O bar não vem de meia, já. Quem disse? Vou sentar aqui o carro. Preciso de São Paulo aí, vagabundo. Ó. Que que é isso aqui? Não sei, tem uns caras de laranja lá dentro. Eu acho que é uma prisão, hein, Cris. Olha aí, moleque. Vamos invadir a prisão. Aham. Uhul, deixa eu pegar minha faca aqui. Hum, peraí. Deixa eu botar minha faca lá no lugar que a gente tem que colocar, porque não é aqui. Isso. Pronto. Já tô com a faca. Não posso tomar uma pancada de zumbi, não, Cris. É sério? Você tá ruim ainda, mano? 5%. Putz. GG pro 100. Vou transformar aqui mais munição. Já vai na frente. Eu vou com a minha arma aqui, só. Ih, pronto. Essa arma cocô. Acabou a bala dela? Ah, ela é bolt, né? Ok. É... Acabou. Que vagabundo. Essa aqui tem mais três tiros. Vamos ver. Vai lá. Olha. Ó. Headshot, hein. Caraca. Tá bom aí, hein. Vamos ver. Olha só, rapaz. Caraca, o Cris tá que tá com esses tiros, hein. Ok, agora vamos trocar de arma de novo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Cris tá ajeitando as armas, velho. Eu sou o rei das armas, rapaz. Olha lá, peraí. Aqui não dá, aqui não cabe. Deixa eu ver o negócio. Ué. Eu tô com duas pistolas equipadas. Eu tô com uma running bag aqui, mas eu não consigo pegar ela na mão, mano, porque eu não tenho espaço, Jean. Eu não tenho espaço, Jean. Joga uma fora aí. Não quero. Olha aquela bolt lá. Eu senti saudade. É mesmo, jogar essa porra fora, né? Sim, estrago. Vou ficar aqui com a minha magno e com a minha cobra, eu acho. Vamos ver se tem alguma coisa com essa arma aqui, ó. Eu vou subir aqui, Cris. 20 balas. Subiu? Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Só que eu vou ficar aqui tomando conta. Provavelmente aqui não vai ter nada médico, né, Cris? Não sei, tá... Cris, eu achei dois chapéus aqui pra gente. Sobe aqui, vamos pegar. Prisão tem enfermaria. Chapéu? Opa, o zumbi tá vindo aqui, velho. Onde? Vou matar ele. Correu. Beleza. Tem dois chapéus aqui pra gente, Cris. Ah, mas prisão tem enfermaria. Pode ser que tenha... Um pra cada. Deixa eu ver. Acho que vai tirar o seu chapéu, né? Não. Não. Eu também vou pegar ele, não. Não, não quero ser... Não, pega aí. Fica bonitão, velho. Não, acabou. Você que tá com a cabeça combinando aí, pô. Não, mas olha... Olha aí, mano. Parece tipo xerife. Caraca, velho. Eu tô xerife mesmo, não. Sim, tá parecendo o cara do Walk in the Dead lá, olha aí. Sim. Caiu um negócio que é a hora que eu peguei, Cris. Aqui, ó. Pega... Ih. Quebrou a perna? Não, mas olha pra onde eu desci. Você desceu por trás? Oi, Cris. Não pergunta como é que eu fiz isso, mano. É que, ó, Cris, toma isso aqui pra você, ó. O que é? Isso aí é pra aquela arma Ranger sua aí, ó. Aquela Bolt? Não. Aquela... Aquela vermelha sua. Vermelha mesmo? Você tira a bala dela lá, segura o T, tira a bala. Sei lá, calma, quebra. Depois eu vejo. Aquela laranja sua. Ah, laranja. Vermelha, foi pronto. Calma, é essa. Vermelho, laranja, é tudo a mesma... É não. É sim. Ó, a roupa desse... Laranja nada mais é do que um vermelho com um pouco de amarelo. Ok, vamos lá. Ó, vamos lá outra torre lá primeiro. Então vamos. Tem duas torres daquele lado lá, hein? Como é que a gente já limpou ali desse lado? Tem um monte de torre, velho. Caraca, essa prisão é boa, hein? Olha aí. Curti. Olha lá, já. Eu vou subir lá. Fica aí embaixo. O zumbi é em cima, hein? Fica de olho. É em cima? Não tem zumbi nenhum aqui, não. Opa, mas tem barra de energia aqui, ó. Energético. Isso, come isso aí que deve dar bom pra tu. Dá nada, velho. Tá 28%. Se eu comesse isso aqui, ia dar GG. Vou comer essa aqui. Isso aqui tá 62, vou comer essa aqui. Aumentou? Recupera a água? Não. Não aumentou nem o verde também, né? Não, nada disso. Eu tenho um negócio aqui bacana já pra tu comer. Esse verde, ele recupera só com... Ó. Penkiller, essas paradas loucas. Come isso aqui, ó. Você recupera o verde. Não, não vou comer nada disso, velho. Eu não sei qual que é. Tem um que recupera mesmo, mas eu não sei qual que é, então eu não vou pegar nenhum. Não vou cair nessa. Não, obrigado. Talvez quando eu tiver 100% disso aqui. Fica aí embaixo de gênero, que eu vou subir nesse aqui também. Ok, ó. Derrubou a bala. O cara que tava naquela outra ali, ele gostava de comer bastante... Ó, bala de chocca. Bastante coisa, velho. Achei um top aqui. Será que é bom? Vamos ver. Um top? Uma blusa? Vermelho, olha aí. Tá bonito agora, hein? Ó. Olha lá. Aquelas mangas vermelhas agora. Caraca. E a camisa verde que você queria, nunca mais você acha, né, Cris? Pois é, coroavelmente não. Olha aí, só... Caraca, velho. Tem um monte de toy. Vai matando zumbi aí. Tô matando. Eu já tô level de mineiro máximo já, viu, Cris? Só pra... Ó. Ai, fala nisso, deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui pra colocar em algum lugar. Achei um suco... Ó. Ele tá bom? Cadê ele? Pega o suco, mas não sei onde que ele tá. O suco sumiu, Cris. Ô, Jair, você tá botando ponto em immunity? Não. Seria bom você colocar. Ele aumenta esse negócio do verde? Não sei, mas ele deve... Eu tinha duas caixinhas de suco aqui, velho. De repente se você tomar mais um... Um soco no zumbi, talvez você não morra. Então vai, vamos ver. Cadê immunity? Onde que ele fica? Fica lá no castelinho ou terceiro? Aí, immunity, vamos ver. Vou botar aqui também. Ó, é isso mesmo, velho. Aumentou não, né? Não consegui colocar só um. Mas não aumentou não. Não, né? Não. Pelo menos vai que dura mais agora. Cada pancada de zumbi, se eu não me engano, é 5% que perde, velho. Deixa eu matar um zumbi, Cris, pra mim colocar mais pontos lá. Deixa eu matar um zumbi aqui da frente. Você só fica me dando cover caso eu não acabar as balas aqui, beleza? Vem cá, prisioneiro. Um down. Dois down. Caraca, tô vendo? Que isso? Errou! Vou cair muito. Ó, vai, ó. Ó o outro. Ok, agora eu pego outra arma. Caraca, velho. Sim. Gostei dessa prisão, velho. Vou viver nessa prisão agora, Cris. Eu não. Eu não gosto de sair daí e viver em prisão. Não é bom, não. Caraca, ó, o bicho tá voando. Sim, é uns bichos que eles parecem ter asas, sabe? Ah, não, eu cansei de ser zumbi. Vou ser passário. Vê se a vida de zumbi não tá valendo a pena. Ó. Ó, achei mais um clipe pra aquela minha arma. Aí sim. Deixa eu ver aqui se eu posso colocar mais skill. Cadê? Immunity. Ok, coloquei mais um ponto. Jean, tem o seguinte. Eu tenho aqui um medkit. Você quer experimentar usar? Eu também tenho, mas esse treco não recupera não, velho. Eu não lembro. Eu sei que tem um treco médico que a gente sempre acha que não recupera, mas recupera. Você tá com 100% de vida? Eu tenho aqui também esses trecos. Deixa eu colocar. Sim, eu tô com 85, vai. Vamos ver. Eu tenho o Satur Kit e o medkit. Isso, medkit. Usa aí. Vamos usar o medkit. A gente já... Vamos ver. Tira dúvida. Sim, só vida. Ah, mas tá bom. Você tá com abaixo de 100 mesmo? Eu tô com 85. Tem mais um motor lá, depois a gente vai nela, Cris. Não, a gente já veio de lá. Ah, é? É que spawnou o bicho, sim. A gente tá aqui, é prisão. Vamos ver, tem alguém aqui na prisão? Opa, achei um bastão aqui. Vamos ver se é melhor que aquele meu. É um pouco melhor. Opa, um Rocky. Oi, caraca. O zumbi tava dentro da cadeia da prisão, da cela. Cuidado. Ando em terceira pessoa, Cris, que você consegue ver em cima da cama. Em cima da cama sempre tem loot. Ó, coach magazine. Você não tem uma coach? Coach... Eu acho que eu tenho, manda aí. Opa, aí sim. Eu não sei se é coach ou se é cobra. É coach, coach mesmo. Nice. Boa. O que que é isso aí? Ó, achei mais uma... Esse aqui. Ó. Eu não sei se eu pego ela. Vou pegar ela, não. Caraca. Por que que tá tudo quebrado aqui, velho? Sei lá, mano. Eu tô tentando escapar. Opa. Tá no target de alguém. Matei. Ah, tem um pátio nessa prisão. Sim, pô. Diferentou nessa prisão, velho. Foda. Olha, tem um monte, velho, de ala. Olha. Mateu de trás. Conta a exigir cá também. Vamos fazer o seguinte, Cris. Vamos olhar uma ala. Depois a gente mata todos os outros. Isso, isso. Senão eles vão se resfornar mesmo. É. Aí não vale a pena. Prisão enorme, velho. Caraca, velho. É a melhor prisão que eu já vi até hoje. Mais ex. Caraca, velho. Essa prisão era perigosa, Cris. Olha o tempo de pistola tem dentro dessas celas. Pois é, mano. Que que é isso, velho? Sevilha. Olha aqui. Munição dentro da prisão. Play, play. Aqui, aqui nada, aqui nada. Bala de 12 aqui. Pô, não consegui. Uma outra arma no chão. Aquela que tu já tem aí, ó. E a gente não tá olhando no segundo andar, hein, mano. Duas lá, a gente não olhou, não? Não. Caraca, então vamos olhar. Opa. Ferrou. Matei. Ai, ai. Ai, caraca. Você acabou da bala? Sim. Caraca, quando acabar, fala, Cris. Me assustei aqui, velho. Achei que você tava vendo o que tava acontecendo. Ok. Tem uma barra de metal ali dentro? Não peguei senão. Ai, nossa senhora. Tá perigoso isso aqui, Cris. Cuidado, mano. Não tapa e você morre, já. Não tapa e eu começo a morrer. Pô, uma faca aqui que eu vou pegar. Um quê? Um, marreu. Morreu. Pô, tem tijolo, velho. Nossa, essa prisão é muito perigosa, velho. Tá louco. Ué? É cheio de arma, munição. Aí, o que? Munição, como é que fala? É... Arma, tá louco, velho. Tijolo. Eu não vou te enganar, não. Mas acho que a gente vai morrer aqui, viu? Meio perigoso, né? Sim. Eu não sei qual que a gente veio, velho. É aqui, ó. É isso aqui. Ok, então vamos olhar isso aí. É, é isso aqui mesmo. Olha na direita ou olha na esquerda? Foi direto pra cima? Cabo em a bala. Desce, 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 desce. Ai, cabo em a bala. Faca pra faca. Muito zumbi. Aqui mudou tudo. Olha, tem até uma choteca dele, velho. Sumbi perigoso. Pô, calça. Ah, velho, esse prisão não tem muita coisa não, velho. Opa, um o quê? É em cima? Uf, é aqui em cima. É um colete azul aqui. Outro prisioneiro. É. Acho que a gente pode ir embora daqui, viu, Cris? Será? Vamos só dar mais uma olhada naquele outro... Ali que a gente já olhou todos, né? Falta só um, não é? Eu tô aqui em cima, você tá onde? Tô embaixo, terminando de olhar. A gente já olhou. Ah, esse aqui é o... Sim, a gente voltou. É que é um labirinto isso aqui, velho. Ai! Ok, eu dei um tiro nem, mas não matei não, Cris. Ufa. Ok, não tem nada. Olha lá a munição, velho. Nice. Caiu? Sim. Pô, é a munição que não falta, velho, pra essas armas agora, Cris. Ok, vamos descer então aqui. Eu acho que eu vou pegar até essa 12 aqui, tem espaço. Deixa eu ver. Eu vou recarregar aqui. Ai, já! Você é um zumbi na minha frente, quase que eu tomei uma pancada, velho. Olha, de bigode e óculos. Caraca, velho, nossa senhora, Cris. Que susto. Tô em quatro. Ó, caiu uma bala do seu lado, velho. Sim, fica, eu joguei. Caraca. Vamos ver. Pronto. Recarreguei tudo aqui. Peguei mais bala. Caraca, bala que não falta, velho. Muito nice. Beleza, agora vai pra cá, ó. Vai pra frente? Sim. A gente vai pra esquerda, agora a gente vai pra frente. Vou bala aqui. Ai, já, prepara, me atira. Recua, recua, recua. Pronto. Peguei uma lanterna dele aí também, Cris. Mais vindo aqui, vou matar. Matei. Nossa, velho, eu tô com muita tensão, velho. Se tiver bala de doze, me avisa aí que eu vou pegar. Beleza. A doze é a vermelha, né? Ó, tá vindo alguma coisa. Zumbi atrás de você. Ó, chapéu do policial. Chapéu é igual o meu, né? Ó, tem uma cama aqui. Tem uma cama em cima da cama, Cris. Faz sentido isso? Outra doze, mano? Isso aqui é o lugar das doze, hein, velho. Tá louco. Fala, uma prisão é perigosa, velho. Susto. O quê? Matando tudo. Ah, gabus. Ok, Cris, vamos passar daqui. Ah, gabumbala. Corre, Cris. Ah, 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 ah.